Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos mais uma edição do Segundo E-Tec, onde eu resolvo questões de matemática que já estiveram em provas da E-Tec e logo mais às 18 horas a professora Renata do canal Eu Adoro Ciência resolve questões de ciências por lá. Então se você está se preparando aí para vestibulinhos e até mesmo concursos, vem comigo! E para resolvermos essa questão, vamos fazer a leitura do texto de apoio que a prova nos traz. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo, mas as estimativas são de que os cientistas identificaram apenas uma pequena fração entre 1% e 10% das espécies com as quais dividimos nosso planeta. Contudo, a diversidade biológica global vem sendo afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo e hoje a perda de biodiversidade é um problema. Em 1988, o ecologista inglês Norman Myers identificou as áreas mais ameaçadas no mundo, as quais chamou de hotspots. Em 1999, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados abrigavam 44% de todas as espécies de plantas e 35% das espécies de vertebrados terrestres. Para ser um hotspot, a área deve ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas, que só existem naquela região, e ter 30% ou menos de uma vegetação original preservada. E essa questão pede o seguinte, observe a reta real. Aí nós temos aqui a reta real. De acordo com o texto, a porcentagem que se refere ao número de espécies identificadas pelos cientistas, até agora, é melhor representada na reta real pelo ponto, aí nós temos aqui as alternativas com os pontos que estão aqui na reta real. Porém, quais são os dados que nós precisamos saber? De acordo com o texto, a porcentagem que se refere ao número de espécies identificadas pelos cientistas. Qual é esta porcentagem? Esta porcentagem está entre 1% e 10%. E como que nós podemos representar esta porcentagem aqui na reta real? A primeira coisa que nós temos que saber é a seguinte, como que eu posso escrever esta porcentagem em uma fração? Por quê? Porque aí vai ficar bem mais fácil transferir aí o número decimal para a reta numérica do que a porcentagem. Então, primeiro eu preciso saber escrever uma porcentagem em uma fração, e depois escrever aquela fração em um número decimal para saber em qual local ela está aqui na reta numérica. Então, quando nós temos 1%, porcentagem vem de por 100. Então, quando nós temos 1%, nós temos 1 centésimo. Quando nós temos 10%, o que nós temos? 10 centésimos. E como que nós podemos escrever 1 centésimo em um número decimal? Para escrever uma fração em um número decimal, o que eu faço? Eu escrevo um numerador do jeito em que ele está, observo quantos zeros eu tenho aqui, e como ele é um número inteiro, é como se eu tivesse a vírgula aqui. Ela não aparece, mas ela está ali. Então, como eu tenho dois zeros, eu vou deslocar esta vírgula da direita para a esquerda, duas casas. Então, como eu não tenho casa aqui, eu acrescento 0. 1, 2, coloco a vírgula e um zero aqui. Então, 1 centésimo é igual a 0,01, né? 1 centésimo. E aqui, 10 centésimos. Como que nós podemos escrever 10 centésimos em um número decimal? Eu posso já simplificar este zero do numerador com este zero do denominador, coloco o número 1 aqui, como eu simplifiquei um zero, quantos zeros sobrou aqui? 1. Eu vou deslocar a vírgula, uma casa, ela vem para cá. Como eu não tenho nada aqui, eu acrescento um zero. Ou ainda, se eu não quisesse simplificar, eu escreveria aqui 10. Quantos zeros eu tenho? 2 de 100. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, eu desloco uma, duas. Lembrando que 0,10 é a mesma coisa que 0,1, ou seja, 10 centésimos é a mesma coisa que 1 décimo. E onde que eu posso identificar aqui na nossa reta real o 0,01, ou seja, o 1 centésimo, e o 0,10, ou seja, o 10 centésimos? Qual o ponto que representa isso daqui? Entre 1% e 10%. Qual é o ponto que representa esse espaço aqui, entre 0,01 e 0,1? Se eu tenho aqui 0,10, 20, aqui eu tenho depois do 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Todos os números inteiros. Essa representação, 0,01 e 0,1, está onde? Entre o 0 e o 1. Então, o ponto que melhor representa isso, qual ponto que é? O ponto P, que é a alternativa A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do exemplo. Se gostou, deixa aí um gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho